E aí pessoal, Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre pontos positivos pra você usar uma distribuição mais mastigada, mais fácil. Estou no cenário ainda temporário, tá? Porque eu mudei recentemente de novo. E até montar o outro cenário lá, o outro escritório, né? A gente vai gravar no quartel aqui, cara. Fechou, pessoal? Bom, o meu interesse em fazer esse vídeo aqui é justamente mostrar esses pontos positivos que eu acho interessante, tá? Aquelas distribuições mais mastigadas elas têm. E são pontos bem interessantes. Eu vou falar só sobre os pontos positivos, porque negativo tudo tem, né? Então vamos falar só sobre os pontos positivos aí mesmo. E tudo tá relacionado ao tempo, tá? O tempo é uma coisa que ao longo da minha vida, conforme foi passando os anos, eu fui vendo que o tempo vale tudo, cara. O tempo não tem volta. E quanto mais coisa a gente conseguir agilizar, né? Na questão de tempo, melhor é pra gente, tá? Então usar, sim, o sistema operacional como uma ferramenta, isso foi entrando na minha cabeça ao longo do tempo. Não foi algo do dia pra noite, tá? Então vamos começar, então, com o primeiro tópico aqui, que é o tempo. Cada vez a sociedade tá se caminhando por um abismo sem volta, que é estamos sem tempo, tá? Então as pessoas saem pra trabalhar muito cedo e voltam... Muitas vezes, sei lá, faz uma faculdade já, né? Engatada ali com o trabalho e voltam muito tarde. Então elas voltam muito tarde, dormem pouco e aí, no final de semana, tem muita gente que trabalha também, né? Em lugares que exigem trabalhar sábado e domingo também, feriado, etc. Mas alguns usam sábado e domingo, por exemplo, e feriados pra curtir com a família, né? Então o tempo é algo, como eu falei no início do vídeo, é o que não volta, tá? Então uma distribuição mais fácil, mais mastigada, ela vai fornecer isso pra você, né? Que é a questão de você ter mais tempo, né? Quando você usa uma distribuição mais manual, por exemplo, eu, o usuário de Slackware, né? Por muitos e muitos anos, tá? Por um período muito longo aí, quase... Acho que quase 16 ou 17 anos. E eu fui percebendo ao longo do tempo que eu perdi muito tempo, realmente, fazendo coisas que já existiam, que estavam, por exemplo, pré-empacotadas, né? Tinha um pacote lá, eu ia lá, compilava e a minha máquina desgastou bem mais. Porque, por exemplo, compilar com softwares desgasta um pouco mais SSD, UHD, tal. Porque ela usa, por exemplo, 100% de CPU. Quando a gente vai compilar, a gente quer a coisa rápida, né? Então ela vai usar 100% de CPU, que a gente vai botar um Proc lá no talo e ele vai usar mais CPU, né? E o seu computador vai ter um desgaste um pouco mais rápido, né? Se você usa um notebook, ele vai esquentar mais. Tem todo esse processo aí, cooler também, né? Girar mais rápido pra tentar resfriar. Então tem todo esse processo de hardware também, tá? Mas enfim, voltando, o tempo é algo que não volta e as servições mais mastigadas vão te fornecer isso. E a gente já engata pro próximo tópico, que é a facilidade. Facilidade aí de resolver problemas. Você quer instalar, por exemplo, uma Steam, é muito mais simples que você ter que compilar, por exemplo, uma biblioteca de 32 bits, né? Com suporte de 32 bits, pra você conseguir rodar uma Steam, uma Wine ou qualquer outro tipo de software. Sendo que as distribuições mais mastigadas, elas já te dão um acesso muito mais fácil aí pra você fazer uma instalação de Steam com biblioteca de 32 bits, tá? Eu não vou botar um nome aqui de distribuição, né? Ah, Ubuntu, Zorin, sei lá, PopOS, enfim. Não vou dizer o nome de distribuição, mas sim, a gente já sabe que as distribuições são bastante conhecidas por ser fácil, né? Então atingir o seu objetivo, tá? É muito mais simples e muito mais fácil utilizando uma distribuição que é voltada pra um público mais leigo, tá? Então eu já vi bastante profissional aí da área que eles usam distribuições mais mastigadas, sem problema nenhum. Eu, hoje em dia, tô usando uma distribuição mais mastigada. Eu já usei como daily driver, tem até vídeo aqui no canal, o Linux from Scratch, tá? Eu fui lá, compilei todo o sistema base, o BLFS eu compilei depois, botei com o XFCE e usei o LFS como daily driver, né? Como um sistema operacional diário por um longo período também. E era legal, é bacana a experiência, tá? Ter esse total controle é muito interessante, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter, no mínimo, uma vez ou outra ali, fazer o teste de algo parecido, tá? Porque é bem legal mesmo. Só que você gasta bastante tempo, né? Só compilar um software... E qualquer outra distribuição que é via compilação, tá? Se você precisar compilar o software, por exemplo, o software Y, ele depender do X e do Z, você vai ter que compilar também o X e o Z pro Y funcionar, né? Então tem todo esse processo aí. Tem que falar que tem a compilação runtime, né? Você precisa do software pra conseguir compilar aquele software e as dependências, que é quando o software precisa pra tá rodando, né? Executando, instalado, né? Então tem todo esse processo aí que é meio chatinho, né? Mas é legal pra você desenvolver aí novas habilidades. Enfim, facilidade de resolver problemas. Ah, deu um probleminha ali no Grub, deu um problema na minha área de trabalho, deu um problema nisso, gerenciou de pacotes, deu isso. É muito mais fácil você conseguir ajuda, tá? Porque as distribuições mais mastigadas, elas vão te fornecer isso e muitas pessoas utilizam. Tem uma base de comunidade bem maior, tá? Então por isso que é interessante. E aí a gente gata no próximo tópico que é a exploração de novidades. Por que exploração de novidades? Porque normalmente uma distribuição mais mastigada, ela vai precisar ter os... Não necessariamente, mas vai ter bastante software aí um pouco mais recente, tá? Depende da base aí que você tá utilizando. Justamente pra você conseguir utilizar um hardware mais recente, né? Se você tem um hardware ali um pouco mais recente, você vai ter bastante novidade nessas distribuições mastigadas. Porque esse é o objetivo, né? Das distribuições mais mastigadas, é fornecer suporte pro máximo de hardware possível, obviamente. E também os usuários terem bastante novidades no seu ambiente de trabalho. Então isso que é interessante. Mas depende da base, né? Se você usar uma base, sei lá, um Debian Stable, que é meio difícil, mas existem distribuições que usam com Debian Stable, você vai ter softwares mais antigos, tá? Mas normalmente se usa ali nesse tipo de distribuição o Debian Test, tá? Que vem um software um pouco mais recente. Depende, obviamente, da base também, né? Normalmente é boa pra estudo esse tipo de distribuição, tá? O estudo que eu digo é mercado, né? Porque justamente vem com se estender a maioria das distribuições mais mastigadas, vem com o ambiente ali pro mercado. Então você vai conseguir estudar bastante também, tá? Você não vai ver, dificilmente você vai ver uma distribuição que é voltada pro público mais leigo usando, sei lá, um OpenRC ou um SysVinit. Você não vai ver, é bem difícil, tá? Não impossível, mas é difícil. Então normalmente as distribuições voltadas pro mercado utilizam aí o SysVinit ou o último Initsystem, um exemplo, tá? O último Initsystem que tá aí indo pro mercado, tá? Normalmente é assim que se trabalha. Você vai conseguir estudar bem mais fácil utilizando essa questão. Eu já peguei empresas que não só trabalhavam em servidores com distribuições Linux, mas também na parte de RH ou, sei lá, a parte administrativa, tá? Então normalmente era utilizado as distribuições mais simples, que eram mais similares ao Windows possível. Justamente pros usuários ali, pros administradores do sistema, mas normalmente o usuário final, né? É não ter tanto back assim, tá? Então você pode estudar de todas as formas aí possíveis. Também uma alta compatibilidade, como eu falei de hardware, etc, tá? Então elas são, esses tipos de distribuição são mais voltadas pra ter uma compatibilidade bem ampla, né? Então eu tive problemas, por exemplo, com um dispositivo Bluetooth, né? USB externo ali, Bluetooth. E no Slackware, por exemplo, tá? Não reconheci de jeito nenhum, de jeito nenhum. Depois que eu instalei essa outra distribuição que eu tô utilizando, eu só engatei e ele reconheceu automaticamente. Tem tudo a ver ali com o kernel? Pode ser, talvez não tinha suporte, né? Talvez foi compilado sem o suporte com esse dispositivo Bluetooth, né? Mas tem mais coisas envolvidas que não só o kernel. Você precisa ter, obviamente, um módulo do kernel funcionando, lá compilado com o suporte, mas softwares externos também pra você conseguir trabalhar com o Bluetooth. Via linha de comando? Dá também? Dá. Mas, normalmente, essas distribuições vêm com... E depende da interface também, mas já vêm com tudo esse leque aí pronto, né? Você plugou o Bluetooth, já vai vir a telinha ali, o Bluetooth plugado, você clicou, você consegue mexer e já era, tá? Então eu tô tendo uma boa experiência com essa distribuição que eu tô usando. É surpresa por enquanto, mas uma boa experiência justamente porque eu tô usando o computador aqui como pra ver um filme à noite, alguma coisa assim, e é muito fácil, né? Eu uso minha caixinha aqui, ó, do lado da cama aqui, pra não ficar tão alto aqui o volume. E só ligar aqui, já tudo funciona, tudo vai, não tem muito mistério, tá? Eu tive bastante problemas com distribuições mais manuais aí no passado. E hoje a gente vê a evolução, tá? Quando tudo evolui, né, pessoal? A gente tem que ver que tudo é uma evolução, e eu convido você também pra testar alguma distribuição mais simples, tá? Mais fácil, mais mastigada e tal, pra você ver se vai, obviamente, lhe servir, beleza? Não esquece o meu pacotão de cursos, tá em promoção, 29,90, 12 cursos com certificação no final. Também a gente tem o webinar do Tor, que vai acontecer logo, logo, em maio, agora nesse mês. E também temos um bootcamp de Linux pra iniciantes. Tá tudo o link na descrição, pra você dar uma olhada em todos os valores bem acessíveis, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!